Sejam bem-vindos ao canal Planeta Pássaros. No vídeo de hoje temos o trinca-ferro, pássaro silvestre que está entre os mais apreciados pelo brasileiro, especialmente pelo seu canto. Também é chamado de bico de ferro, picharro, verdão, tia-chica, e muitos outros dependendo a sua região. Se você curte esse tipo de conteúdo se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para acompanhar os novos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.